A questão diz, em um determinado mapa, 5 centímetros representam 15 centímetros. Nesse mesmo mapa, há uma praça quadrada com 15 centímetros de lado. A área real dessa praça em metros quadrados é... Então vamos lá, uma questão que envolve algumas coisas aí. Então, a questão considera aí que tem um mapa que tem medidas em centímetros e elas equivalem a medidas reais que estão em metros. Ele fala, 5 centímetros equivalem a 15 metros. Então, 5 centímetros equivalem a 15 metros. Depois ele pergunta, quantos metros vai equivaler a 15 centímetros? Então, 15 centímetros. A gente tem aqui, a área real dessa praça em metros quadrados. É bom, porque isso é o lado da praça, o valor que a gente vai achar aqui, que eu vou chamar de x. E depois eu tenho que calcular a área, que é muito tranquilinha, é a área de quadrado. Vamos pensar um pouquinho, olha só. Primeiro, se aumentou aqui, de 5 centímetros eu tinha 15 metros, 15 centímetros eu vou ter mais metros. Então, é uma regra de 3 diretamente proporcional. Basta eu multiplicar cruzado. Porém, eu posso fazer mais fácil ainda do que isso. Olha só, observa. De 5 para 15, aqui bem tranquilinho de perceber, concorda que a gente multiplicou por 3? Sim ou não? De 15 para x, adivinha? Por quanto que a gente vai multiplicar? Isso aí, por 3. Então, com certeza que o x vai valer quem? Deixa eu botar aqui do ladinho. O x vai valer 15 vezes 3, que é igual a 45 metros. Caraca, Felipe, mas essa bruxaria que você fez aí, eu não acredito muito nela não, porque eu aprendi que tem que multiplicar cruzado, não sei o que, não sei o que lá. Só fazer a conta, faz a prova. Você vai perceber que vai dar exatamente 45 metros. Então, continuando a questão, 45 metros é a resposta? Não. 45 metros é o lado da praça. Ele quer a área da praça. Como que calcula a área de quadrado? Ele diz que é uma praça quadrada. A área é igual a lado elevado ao quadrado. Área de quadrado. Então, a área vai ser 45 elevado ao quadrado. Malandramente, parece que estamos falando uma setinha. Pra você fazer quadrado, 5 elevado ao quadrado eleva cada um. 5 elevado ao quadrado é 25. Coloca lá o 5 e o 2, coloca lá em cima. Reservado. 4 elevado ao quadrado é 16. Coloca aqui, ó. 16 lá na frente. Multiplica todo mundo. Então, ó. 2 vezes 5, 10. Vezes 4, 40. E agora soma aquele 2 que sobrou lá. 42. 2 aqui e o 4 vai lá em cima. 16 com 4, 20 com 25, né? Então, 2.025 metros o quê? Quadrados. Resposta lá na letra A. Valeu, falou!